Oi gente, aqui é Bispero Muitos, é mais um vídeo de bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de agário aqui no canal e dessa vez eu tô aqui com o Tantalzinho Fala galera, Bibi aqui E eu queria dizer que a gente trocou de corpo né A gente trocou de corpo Galera, vocês podem ter Gorda Que que você falou, gorda? Sim Tô gorda? Sim, ó o tamanho da Bibi galera Ela vai ficar mais gorda ainda Uma boa tona velha Sim, a Bibi come demais Pior que eu tô falando cara, eu sou pedreiro Aqui ó Não, 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 sai Não multiplique Não multiplique Não multiplique, não multiplique Calma amigo, você tá com probleminhas? Estou Porque eu tenho ódio de jogar isso Ai meu Deus do céu Ele tem ódio desse jogo Ah meu Deus do céu Tome Então eu falei pra você Tome, tome, tome Caraca Tome, tome, tome É, agora eu tenho que te achar de novo Eu não sei onde você tá Silvião do Iapi O cara chama Silvião do Iapi Silvão do Iapi É, ué É, ué É, ué Jamba Tem um jamba aqui do meu lado Cadê você? Vem com o filo da mãe Eu tô perto do O cara chama Olaquetaz Feli 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 Feliz Olha a Dilma aqui zoa e dente, óbvio Eu estou aqui Tiririca, tiririca Tiririca de Jesus Ih, aquele ali já foi embora Foi pagode Já foi melhor Cadê você? Estou Perto Indo embora É do Feli Mano, você não vai me Amigo, você tem que falar se você tá embaixo Em cima Na esquerda Na direita É assim que você vai me agarar, amigo Não Morreu? Filha Da mãe Você morreu? Me comeu Ai, filho da mãe Me deu um olhado desgraçado agora Filha da mãe me comeu Cadê você, então? Por que não comi a mãe, né? Amigo Células não tem mãe Tem sim Tem a célula mãe A mais gigante que você vê é ela A gigante O pai é o menorzinho Tem E o vilão é o Comi Comi um Nossa, amigo, calma Pra que tanta estresse na vida de alguém? Vem que eu vou te comer Cadê você? Posso saber? Não Hum, perna esquerda Não Não Deixa ele te comer Ai, droga Os caras, os caras Os caras, pelo amor de Deus Os caras ficam grandão Putz, que ela foge Cadê você, ô bivinho? Tô perto do Less 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 Só chega mais, total Chega mais Estou perto de um Doente mental aqui Cara, você tem que me dar a coordenada Você tá no leste No oeste Me conte mais sobre a sua vida Nossa, comeram todo mundo aqui Meu Deus É muito gigante Ah não, se a Bolívia dividir pra mim Comi, eu vou ficar muito pouco Pera, ó Você tá indo pra direita? Eu estou no meio Serve? Então toma alguma direção na sua vida Tá, eu tô indo pra Direita Em cima ou embaixo? No meio No meio Como que eu vou saber se eu tô no meio ou não, amigo? Deu um jeito A Dilma Come a Dilma Ela é muito corrupta Aí começa a conversar sobre política Era uma coisa, tá ligado? Começa a tretar assim Não, porque a Dilma é corrupta Não, porque não sei o que Meu Deus Tem que comer ela Isso aí, galera Vamos lá Amigo Oi Eu preciso saber se você está na direita Tá, você falou que você está indo pra direita, certo? Fudeu Ferrou! Você está indo pra direita? A Dilma ficou grande Aí, ó Ele não responde, cara Ele ignora Não, não vou te responder Amigo Você está indo pra direita Eu estou perto da Dilma Sabia que tem muitas Dilmas no mapa? Ela comeu muitos impostos Ele ignora Ela está grande Caraca Eu estou lá embaixo, na direita Boa Agora você me deu uma coordenada Muito bom Só que tem um EA aqui que vai me matar Aí, estou perto do EA Eu vi ele Eu estou embaixo Você está grandão? Não Eu estou... Que nem você É Como você sabe? Você não me viu? Não Morri! Boa Certinho Droga Você morreu? Deu a você mesmo, entendeu? Não! Ah, pelo amor de... De... Total, velho Entendeu? Você não entendeu? Eu estou no nível 12 do Agario, galera Ah, eu estou igual a você mesmo, entendeu? Não é uma bolinha É você mesmo Entendeu? Quê? Corta que nem você Amigo Entendeu? Você me respeita Porque eu não sou Taznega, não Cadê você? Eu estou... Total, a gente tem que fazer... Ó, galera, é o seguinte Na direita Total, é um lixo do jogador de Agario, tá bom? Então a gente vai dar um corte Direita Hã? Cima Direita em cima Muito bem A gente vai dar um corte Quando a gente tiver mais obedos Mais obedos Mais obedos Grande Eu vou Não multiplica, não multiplica Tchau Tchau Beija, galera Trogandão aqui, mano Eu estou com mil pontos Mil pontos E o Total Continua aquela caquinha Porque o Total não sabe jogar Agario A Dilma está atrás de mim Total Seja jogar Agario Ele é muito ruim Então vamos zoar Ele Total Não sabe jogar Agario Ele é muito ruim Na moralzinha total Au, au, au Au, meu Deus do céu Vou morrer Meu Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Junta É agora Se eu juntar eu viro monstra Se eu juntar eu viro monstra Não virei monstra, cara Não virei monstra Não virei Ah, vou morrer Pelo amor de Deus Deixa eu te comer Deixa eu te comer Não, não, não Não consigo comer Não consigo comer Caraca, eu estou tocando a você Pelo amor de Deus Hein? Uh, comi Tô com Total ignora Vem, vem, vem Delícia Que eu vou te comer Vou te comer Eu tô lá em cima Já falei É, esquerda? Canto superior e esquerdo Sim, canto superior e esquerdo Boa, boa Tô indo pra aí então Nossa, comi já Batman Eu disse Batman E eu disse novamente Batman Eu disse mais uma vez Batman Bate Batman Tô nem pra me comer esse cara aqui, velho Calma Cadê você, cara? Eu tô indo pra aí Eu tô indo pra aí Calma, de boa Tranquilo, sem calma Chega logo aqui, velho Amor Amigo Demora Sabe o que eu lembrei agora? Um dia, galera A gente tava lá fazendo Gravando Aventura Sem Fim Aí eu falei Mano E os inscritos colocaram nos comentários Acham que eu falei amor Pro total Sim, velho Sim, esboio, velho Ela falou amor Vem aqui Vocês acharam que eu chamaram Eu falei Mano, vem aqui Vocês falaram amor Vem aqui Ela falou mano Nada a ver Nada a ver, galera Nada a ver, irmão Caraca, o Batman tá muito grande Batman, amigo Amigo Comi, comi, comi todo mundo Comi Ai, ferrou Ferrou Leila, não Cadê você? Por favor, Leila Na moral Piedade Não, não Não, não Só me diz onde você está Canto superior Não Bibi Aqui, Bibi Nossa, graças a Deus Eu tô muito grande, né Eu sei Pode bater palma Cala a boca Obrigado Ó, agora vamos que vamos Aqui, ó O Rola Rola que tá Caraca, o Obama ali, velho Vem cá, vamos fechar as pessoas na parede aqui Não, eu quero pegar o Barack Obama Vamos fechar as pessoas Aqui, ó Vamos fechar o David Eita nóis O eléctrico Vamos pra cima, vamos pra cima Vamos pra cima Essa Leila aqui Mano, essa Leila é muito Já é Calma Ele deu um olé na gente Ele deu um olé Vem, ó Eu venho aqui E você vai mais por fora E eu vou mais por dentro Aí eu vou comendo as pessoas Vai, você tá mais rápido Você consegue mais rápido que eu É, um drible Você vai deixar eu te comer mesmo Você vai Sai daí Deixa eu comer o Roberto Você não tá Precisa atenção no jogo, né Shhh, se liga Se liga, se liga Ó, vai pra cima Ele explodiu Vamos fazer O Roberto Ele vai perceber Aí eu vou te crescer Bem rápido Tem que chegar perto dele A gente fica assim, ó Coladinho Calma Calma, tem que pegar Aqui o Ola Vamos comer ele Vamos comer ele Tá na bordinha, tá na bordinha Nossa, eu comei o Ola Eu vou ficar muito monstra Eu vou ficar muito monstra, cara Eu vou ficar monstra Vou ficar monstra Vou ficar monstra Vai, deixa eu comer Vai, vai, vai Boa Agora eu vou comer o Ordin O Ordin Caraca, eu comei o Ordin Já era, já era Ele tá muito na borda Ele tá muito na borda Vem, Ordin Vem, Ordin Vem, Ordin Vem, Ordin Caraca, já era pro Ordin Já veio, já era Nossa GG, faz estratégia Nossa, eu tô em quinto, velho Eu tô em quinto Nossa, se o NARF me comer Eu vou ficar muito bravo Na moral, eu vou ficar muito bravo Mas ele não vai conseguir Ai, meu Deus Aqui tem bagulho pra explodir Eu vou explodir Total, eu vou explodir Me ajuda, pelo amor de Deus Mano, se você explodir Eu vou ficar muito puta Calma Nossa, eu consegui desfriar o bagulho Eu não vou explodir Vem, sociedade Tô com 2.300, cara Obrigada, Alen Obrigada Alen é minha amiga Alen é minha amiga Falei pra você, Bibi Aí a estratégia é monstra Caraca, que monstro, velho Você tá aí, cadê você? Eu te dou 300 pontos Ah, vai dar nada Aqui, você, você aqui Eita, eu aqui, vai Calma, calma, calma Você tem que ir na parede Senão eu não vou conseguir Vai, mande Calma, calma Calma, senão eu vou te comer sem querer Ah, o cara vai me comer Vem pra cá, vem pra cá Vai no lugar verdinho que eu como ele Calma, velho Eu, você Vai, pega aí, pega aí, pega aí Não, vai comer também, ô burra Você vai chegar perto Ô burro Para, animal Pera, pera Vai na parede, vai na parede Vai na parede Nossa, vai me comer Vai na parede, vai na parede Na moral Nossa Ah, Paulinho Vai, 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 vai Para, você tá chegando muito perto Vai longe, vai longe Vai longe Vai longe de mim Vai na parede Isso Senão eu vou te comer Burro Ai, mano Mula Obrigado, obrigado Obrigado Já deu 300 Já deu 300 Já deu 300 GG GG, cara Ó, ó, ó A gente tem que tomar muito cuidado Caraca, eu já saí do rank, velho Ah, porque eu já dei 300 pontos pra você, cara Sim, ó Sobe aqui em cima Tô subindo, tô subindo Tô em décimo, tô em décimo Caraca, velho Me tamo Me tamo, Jesus Vamos lá Tranquilo Nossa O Nerf O Nerf tá separado O Nerf tá separadão Ah, não Pelo amor de Deus, o Elétric Ô, Elétric Ah, mano Ele O Elétric O Elétric Não joga com essa porra Tchau Tchau Acho que alguém Deu rage Acho que alguém Não sabe Perder Acho que alguém Ficou putinho Acho que alguém Deu rage Monstro Ah, meu Deus Eu fugi Ah, filho da mãe Caraca Por favor Não me mata, gente Por favor Não me mata, gente Não Sai Sai Não Eu tô topando Ai, meu Deus do céu Gente do céu Vai se ferrar todo Olé Que raiva Que raiva Que raiva Eu explodi Comeram tudo Caraca, galera Então é isso Não, espera Seu range Esse joguinho Não é de Deus Não é Quando eu jogo Essa merda Fico muito puto Ele fica puto Mano, eu quase quebrei um copo ali Não me chamo mais pra jogar esse joguinho Que eu não quero mais saber Mas beleza Mas beleza Galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê um like Se favorito Se inscreve no canal Que é muito importante E é isso aí Um beijão Ah, se inscreve no canal do Total Que vai estar na descrição Ele tá chegando Provavelmente quando sair esse jogo Você vai estar chegando a 10k Então parabéns Totalzinho 10k é uma marca muito importante Você sabe que Nós sempre Forever E é isso aí Um beijão para os TDZ E o que? Falou Ah, morri Que legal Falou